A BMW apresentou o M4, o carro sucede o BMW M3 conversível. O novo modelo adota um motor 3.0 de 431 cv, associado com uma transmissão automática de dupla embreagem de 7 marchas, ou manual de 6. O BMW M4 conversível é muito parecido com a sua versão Coupé, em termos de estilo, desempenho e comportamento dinâmico. É capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos. O novo conversível pode ser personalizado de acordo com as vontades dos compradores. Pinturas especiais, como o Moonstone Metallica, rodas de 19 polegadas em preto fosco, revestimento em couro em tonalidades exclusivas, portas e painel revestido em couro, e alguns detalhes em black piano, o que pode deixar o carro bastante exclusivo. O conversível ficou cerca de 250 kg mais pesado do que a versão fechada, em função de reforços estruturais, que foram introduzidos para manter a rigidez da carroceria. O preço nos Estados Unidos é de 73.425 dólares para o modelo básico e sobe de 5 mil a 10 mil dólares no caso da opção individual.